Olá, tudo bem? Eu sou a Débora do canal Costura na Prática e hoje eu vou cortar uma blusa com babado godê, depois da vinheta. Mas antes de mais nada, eu vou pedir pra vocês darem like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho pra quando sair vídeo novo, você está sempre acompanhando. Então vamos lá ver como você corta essa blusa com babado godê. Então, né? Eu estou aqui já com o molde, né? Já pronto pra vocês verem. Aqui vai sair a parte da frente e das costas da blusa, tá? Aqui, ó, o molde da frente e das costas, tá? Direito pra vocês verem. E aqui é a manga, né? Que vocês podem prestar atenção que já está o molde dela aqui, pra mim cortar. E aqui é o babado, né? Que está em duas drogas, né? Assim, ó, dobradinho aqui. Quando a gente fizer, vocês vão cortar, vocês vão ver, tá bom? Então, é o que eu tenho pra mostrar pra vocês. E agora eu vou começar a cortar a blusa. Então, né? Agora eu já estou aqui com o tecido, né? E agora eu vou cortar pra vocês verem, tá bom? Olha, ele aqui está dobrado, né? Vai sair a frente e as costas, tá bom? Pra vocês verem. Vou começar a cortar pra vocês verem como já vai ficar. Essa aqui é a parte do decote, né? E a lateral, né? Essa daqui. Vou pôr o molde aqui pra vocês verem. Eu já acerto direitinho. Vou pôr o molde aqui pra vocês verem como é que vai ficar, né? Aqui. Não vou deixar mais de costura porque não precisa, tá? É uma blusa G. Aqui. Isso aqui é a cava, tá? Pronto. Cortei. Aqui saiu a blusa completa, tá? Frente e costa. Pra vocês verem, né? Aqui, ó. Agora eu vou cortar as mangas. Tá? Vou dobrar aqui, pra vocês verem. Aqui, ó. Aqui tá a manguinha dela. Aqui. Aqui é debaixo do braço. Aqui, ó. Aqui tá a manga, né? Aqui é o ombro. Aqui, ó. O ombro. E aqui é o punho, tá bom? Vou deixar pra vocês. Então eu vou cortar aqui a cava. Aqui, ó. Bem acertadinho, né? Pra vocês verem como que eu tô cortando. Já pôr uma hora em cima pra fazer a base, né? Bem arrumadinha aqui pra vocês verem. Agora... Aqui é debaixo do braço, tá? Pronto. Aqui, ó. Aqui é a manga. Ó. Aqui é o punho. Aqui é a cava. Aqui é o ombro. E aqui é debaixo do braço, tá bom? Onde vai a costura. Agora... Deixa eu limpar aqui essa baguncinha, né? Porque fica sempre essa estilinha por aqui. Não é muito certo, né? E agora eu vou cortar o babado pra vocês verem, tá? Ó. Esse aqui é o babado. Agora, pra você cortar esse babado aqui, você pode cortar ele tanto atravessado como ele... É... Do jeito que tá aqui, ó. Vou pôr ele aqui do abalacinho. Não precisa, não é culpa todo esse pano, né? Então aqui, ó. Vou pôr o pano aberto aqui pra vocês verem. Ó, aqui tá essa dobra, né? E aqui tá sem. Aqui você arruma bem o pano direitinho, né? Aqui, ó. Pra ele ficar bem arrumadinho. E aqui... Ó, aqui tá essa dobra, não tá? Aqui também, ó. Tá vendo? Ó, aqui, ó. Tá vendo assim, ó. Deixa eu pôr menos, né? Porque tem muito pano. Precisa todo esse pano, né? Aqui, ó. Ó. Vou pôr assim pra vocês verem. Aqui, ó. Você põe assim, ó. Tá vendo? Aqui. E aqui você vai cortar esse babado. Ó. Como que se você fosse cortar um babado com uma saia, né? Ou com outro tipo de bruxo. Só que esse babadinho aqui, ele vai no decote da blusa, tá bom? Aqui, ó. Agora aqui nós vamos fazer assim. Agora eu vou cortar pra você ver como é que vai ficar. Pronto. Cortei o babado. Agora, eu vou mostrar pra vocês, né? Minhas queridas e meus queridos do Brasil e do universo que eu amo muito, ó. Aqui é o babado. E aqui, como vocês viram, aqui é o molde, ó. Aí, agora eu vou mostrar o babado pra vocês como é que vai ficar. E vou como que se a brusa tivesse já, ó. No molde fechado aqui, ó. Vou pôr aqui pra vocês verem como é que ela vai ficar, tá? No próximo vídeo, eu vou fechar ela. Só que... No próximo vídeo, eu já mostro pra vocês como é que ela vai ficar. Ó. Ela só tem esse babado na frente, tá, meninos e meninas? Só na frente. Esse babadinho dela é só na frente aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Aqui. E aqui, ó. A gente vai costurar ela. Ela vai ficar bem arrumadinha, tá? Aqui. E aqui tá a manguinha dela. Vou pôr mais ou menos pra vocês verem como vai ser. Aqui, ó. Aqui é a manga. Já tá tudo certinho, né? Aqui, ó. A manguinha dela vai ser essa. Aqui, ó. E aqui, a outra manguinha. Aí, no próximo vídeo, vocês vão ver como é que ela vai ficar. Tá bom? Deixa eu arrumar aqui pra vocês verem direitinho. Ó. Pronto. É isso aí que eu tenho pra mostrar pra vocês. Tá bom? Por hoje, é essa brusinha. Espero que vocês gostem. Tá bom? Então, né, gente? O que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje foi essa brusa que eu cortei com esse babado gordo dele. E no próximo vídeo, a gente vai dar continuação nela, tá bom? Vou pedir pra vocês dar like, se inscrever, compartilhar, ativar o sininho. Pra quando sair vídeo novo, você tá sempre acompanhando. Bastante like, ó. Muito, muito like. Vou deixar alguns vídeos aqui pra vocês assistirem, né? Assistam que vale a pena. Quero agradecer, primeiramente, a meu Deus e a meus inscritos. Muito obrigada. E um beijo no canal Cultura na Prática com Odete. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.